E aí galera, aqui é o Nigante, cara, com a minha ansiedade muito a mil aqui, cara. Eu já vi, já vi algumas vidas do trailer, já tenho algumas coisas pra comentar com vocês. Então vamos lá, sem enrolação. Talvez vocês escutem umas gritarias aí, meu primo fazendo a live dele, tá? Ignorem. Então vamos lá. Muita coisa rolou em 10 anos. Aqui já começa com o Harry, né, ele tá... Não sei se vai capturar o meu mouse aí, tomara que sim, acho que não, acho que não vai. Mas aqui a gente tá na... Naquele, naquela, naquele, naquele colégio lá, tá vendo esse campo de futebol que a gente viu lá na... No primeiro trailer de gameplay. Certo, lembra? Perto da casa do Dr. Connors, né? De onde o Peter sai já com o simbionte. Milagre, eu tô sentado aqui. E já saiu o trailer dublado, inclusive, né? É uma segunda chance. Eu legendei tudo, quando eu terminei de legendar eu vi que tinha saído dublado. Mas fazer o quê? E eu vou aproveitar isso. Mas eu quero você do meu lado. A gente vai curar o mundo. Lembrem disso, a gente vai curar o mundo. Ó, que legal, né? Eu acho que eles estão no Queens aqui, eles dois. É, parecia ser mesmo, viu, ali? Deixa eu voltar um pouquinho. É, aquele colégio, o mesmo colégio, olha lá. Perto da casa do Dr. Connors. Então, estão os dois no Queens aqui nessa parte. Não que isso seja ele é o que eu tinha. Achei que aí um dia ficou um pouco mais bonita com o cabelo solto. Vou conhecer vocês. Emprego novo, é? Ainda vai dar pra dar uma tutoria? Mas a gente dá um jeito. Não, mas que é a camisa. Coraçãozinho, parece a carinha do Homem-Aranha. A cabelo do Miles ficou legal. Gostei do visual novo dele. Eu não sabia que tinha urso nessa flor. Isso aqui talvez seja dentro da Oscar. Presta. Oi, MJ. Eu tenho outro nome pra você. Kraven. Dá aqui uma caça alguma coisa? Isso aqui talvez... O Peter de garçom, talvez ele esteja... Infiltrado, né? Pra descobrir alguma coisa, ou qualquer parada assim. Mas vai ser legal. Vão ter missões, tomara, né? Com o Peter. Ao invés de só... Aparecer o Peter dentro dos lugares. Assim, vão fazer mais coisas com o Peter, né? Vai ser legal também. Porque no primeiro, só o que a gente tinha de... Que eu tô lembrando agora. De gameplay importante mesmo com o Peter. Era quando a gente descobre lá que o Sr. Lee é o Sr. Negativo. É a única gameplay importante assim que a gente tem com o Peter, né? Tomara que tenha mais agora. Sabe o que é isso? Isso aqui, cara... O que tá... Tá evidente aqui nesse trailer. Que vai ter alguns momentos de flashback. E esse aqui eu acho que talvez seja um flashback também. Talvez isso aqui seja um Norman novinho. Isso aqui é o simbionte. Tá se mexendo aqui. Isso é o simbionte. E eles estão no meio do mato aqui. Tá vendo a árvore? Então talvez tenha... Então a origem do simbionte nesse universo não vai ser igual do universo Ultimate. Que o Venom foi criado. Então ele realmente vai ser um alienígena. No universo do jogo. Talvez esse cara aqui seja o Norman novinho. Ou talvez não. Mas gostei muito disso, pelo menos. Olha só esse fogo aqui. Tá um pouquinho sugestivo, hein? Não sei se vai aparecer o meu mouse aí. Vamos lá. Isso aqui é o primeiro gameplay. E aqui o Miles confrontando o Lee. Isso aqui deve ser um ataque lá na... Na balsa de novo, né? Dá pra ver o Peter aqui embaixo ajudando alguém. E mais pessoas ali. Tem uma... Uma hélice aqui. Parece que tem uma hélice de... Submarino? Né? O de um... De barco, sei lá. De barco gigante. Não parece. Ou talvez seja de avião mesmo. Mas... É... O Miles, né? Não tá nada feliz de estar confrontando o senhor negativo aqui. E essa aqui... Sem dúvida nenhuma, essa aqui é a Yuri como Wraith. Dá pra ver aqui pela cabeça dela aqui. O cabelo dela é igualzinho a foto dela que apareceu no primeiro trailer lá. De quando o Capanga do Craven mostra pra ele os possíveis novos alvos. E ela tá segurando umas correntes. A personagem dela... Ela usa mesmo umas coisas parecidas. Eu acho que não eram correntes. Era outra coisa. Mas aqui no jogo... Dá pra ver que vai ser correntes. E sem dúvida, essa daqui é a Yuri. Esses dois aqui que estão no... Caídos... É o Peter? Esse aqui talvez seja o Harry? Não sei. É... Não tô conseguindo identificar se é o Harry. Talvez seja o Harry. Ou talvez seja um bandido que o Peter tá tentando salvar dela. Pode ser isso também. Olha, inimigos... Inimigos que voam, né? Esses... Drones... Pássaros... Né? E a gente vai ter uma gameplay de combate aéreo. Não tem como... É impossível não se lembrar logo de... De Web of Shadows, né? Não tem como. Melhor. De poder ajudar você. O que tá pegando com o Peter? Aqui parece que o Miles vai ter algum problema, né? E a... A mãe dele tá... Dando uma bronca no Peter. Que o Miles só fala de... De ser um Homem-Aranha melhor. De ajudar o Peter. E... O Peter tem a obrigação de... De tá ajudando o Miles. Seja lá no que... No que tiver acontecido aqui. Ele não tá normal. Aqui já o Miles, né? Já tá... Já tá no limite, né? Já, né? Tá vendo que o Peter tá diferente. Até MJ também já viu. E... E eu achei que era MJ que tinha falado isso de... Vai salvar ele. Mas é... É a mãe do Miles. Ainda é a continuação daquele diálogo que ela tá tendo com ele. De que o Miles só sabe falar de... De ser um Homem-Aranha melhor e ajudar o Peter. Aqui deve ser a mansão do Kraven, talvez, né? Tá a gangue dele toda aqui já esperando. Talvez... Será que o Kraven conseguiu pegar o Peter? E o Miles tá indo lá? Ou talvez ele tenha ido atrás do Kraven sozinho e o Kraven pegou ele. Aqui de novo, então, aqui. Outra coisa que é impossível não lembrar do jogo do Homem-Aranha 3. Que a gente luta com o lagarto gigantão. De traje simbionte. E aqui tá vendo que o grito dele tá incomodando o simbionte. Também acontece lá no jogo do Homem-Aranha 3. Mais um... Isso não foi do Kraven. Do Harry. De novo aquela cena do Peter saindo do porão do Connors. O Harry andando de moleta. Cara, essa foto ficou bem legal, hein? Dei um pause maneiro. Bem legal. Alguma coisa tá acontecendo. O simbionte tá incomodado com alguma coisa. Caramba, ele explode nos bandidos maneiros. O que que era isso aqui? Esse frame rapidinho. Só ficou um frame isso aqui. Será que é só um bandido normal? MD. Olhando alguma coisa... Tensa, né? Preocupada. Doz o poder de choque. Isso aqui tá vendo um flashback. Porque é o Norman. O Norman com o Harry e o simbionte lá dentro do tanque. O Harry mais novinho. Ele até parece com o Peter, né? E... E, cara... É... Definitivamente... Não, talvez não definitivamente, né? Pode ser que ele só tenha tirado... É, provavelmente ele só tirou o Harry do tanque e o simbionte ficou lá. Deve ser isso. Talvez não seja um flashback. Pode ser mesmo o presente mesmo. Ele tirou o Harry e o simbionte ficou lá. Pode ser isso sim. Só jogando. Nós vamos curar o mundo. E aí, como o Harry tá tão parecido com o Peter... Eu tô na dúvida se isso aqui é o Peter... Ou se é o Harry. Né? E... E ele disse... E o Venom disse... Nós vamos curar o mundo. Só que o Harry disse... A gente vai, né? E ficou diferente. É esse tipo de errinho na tradução que... Às vezes perde alguma coisinha. Mesmo que dê pra entender a mesma coisa, né? Mas... Eu acharia melhor... Que tivesse sendo a mesma fala, exatamente. E... E ele olhando pra cidade, né? Talvez... Eu... Muito provavelmente... E que a gente simplesmente vê... Bichão... Eu vi em algum lugar... Que alguém conseguiu ver um olho aqui dentro da boca dele. Mas não sei... Não sei se era mesmo... Ou se era... Edição, né? Mas cara... Esse Venom tá muito sinistro. E... Eu espero muito que tenha gameplay com ele, cara. E... Acabou. Então... O que eu tô achando mesmo é que realmente... O Venom do jogo vai ser... Que o Harry... O Brian Andhart disse que eles queriam... Fazer uma... Uma história original, né? Essa... Baboseira toda... É... Na minha opinião, cara... Não... Não... É impossível... Você vai contar o arco do simbionte... E... Não ter... E quase todo mundo nunca ter visto isso em pelo menos dois lugares... No desenho e no filme... Né? E... Querer... É... Contar uma história original em cima de uma coisa que já... Todo mundo conhece... Não... Não dá... O que dá pra fazer é contar de jeito diferente... Dá pra contar a mesma história com... De jeito diferente... Ficar bom... Agora... Mudar muita coisa... Eu não... Eu não acho legal... Pessoalmente eu não acho legal... Porque... O Venom é um... Um vilão... Um vilãozão... Já o... Por exemplo... O consertador é um... Pô... Precisar é só ligar... Um vilão que... Que pouco importa... Então... Aí eles pegaram... Alteraram ele totalmente... Fizeram ele ser a Finn... Ao invés do Phineas... Fizeram essa ligação dele toda com... Com o Miles... Beleza... Um... Um vilão com pouca importância... Mas o Venom... O Venom não... Ele tem esse arco aí... Da... Da... Da rivalidade do... Do Ed Brock com o Pete... Aquilo... Aquela história é muito... Muito legal, cara... E com certeza... Dava pra contar de novo... De uma forma diferente... Eu pessoalmente não gostei de que... O... O Venom não vai ser o Ed Brock... E... Pra mim essa desculpa de querer... Contar uma história original... É... Mesmo desculpinho esfarrapado que eles usaram pra trocar o rosto do Peter... Pra mim não... Não pega... Não pega... Mas enfim... É... Então... Eu acho que realmente... O Venom no jogo vai ser... O Harry... E... Talvez... De repente até... Depois disso... O Venom continue por aí, né... Talvez ele... Se torne um... Um anti-herói... E fique... Fique por aí, né... Ele não deve ter um fim... Absoluto... Ele deve ficar por aí... Então... Isso aí, galera... É... Muito obrigado se você tá assistindo aí até agora... Se você gostou de tudo que eu comentei... Se você concorda... Se você não concorda... Comenta aí... E... Fica ligado aí... Porque... Com certeza vai ter gameplay aqui... Gameplay comentada... Gameplay sem comentário... Live... Eu vou... Vou... Fazer tudo que eu consegui fazer com esse jogo aqui, cara... É... Zerar... De repente... Eu até vou fazer 100% nos 6 slots dele... Igual eu fiz com a versão de Playstation 4 e Playstation 5... Eu vou fazer 100% em todos os slots... Só que dessa vez eu vou fazer live aqui... Não vou fazer sozinho... Beleza... Então, galera... Muito obrigado por você tá assistindo aqui... Se você gostou aí do canal... Não deixa de se inscrever pra dar uma forcinha... E de deixar o seu like... Pra fortalecer aqui... E... Cara... Muito obrigado... E... Meu hype tá aqui a mil... Conta pra mim aí... Como é que tá o seu hype... Se você vai jogar... Se você... Tá sem dinheiro... Vai zerar pelo YouTube... Eu tô... Igual o Harry aqui... Do Homem-Aranha 2... Estou falido... Eu não tenho mais nada além do Homem-Aranha... Tô literalmente assim... Então é isso aí, galera... Muito obrigado... E até o próximo vídeo...